Salve, salve galera, hoje eu vim mostrar aqui pessoal o capacete que eu comprei no site da Amazon Vou trazer aqui pra você, vou pegar a caixa aqui Acabou de chegar o meu capacete, já abri ele aqui A caixa vem um pouco amassada aqui, mas não escolheram pra interferir no capacete não Olha aí, esse capacete aqui, eu paguei nele 160 reais, 160, vem com crédito grátis Aqui o manual, e aqui galera, vou mostrar aqui pra vocês Vai estar, na câmera tá cheio do reflexo aqui, que eu tô enterrando na minha casa Gostei muito dele aqui, só o enguchamento da bochecha dele aqui, que é um pouco fino Eu tinha um capacete da Protok, e o enguchamento dele aqui era bem grosso, aí ficava bem justinho aqui Já esse aqui, ele fica um pouco folgado aqui, fica justinho na cabeça, a parte da bochecha Fica folgado, por uma parte é bom, porque quando você vai tirar da cabeça, ele fica mais fácil Então, já tive um plástico aqui, já tive um plástico aqui da Protok Aí aqui, eu tenho essa cravinha, aqui pra entrar em uma árvore, fica aberto aqui Ó, a árvore fecha, aqui em cima, tem uma tabu de árvore, puxa E a viseira, bem bacana, eu gosto desses capacetes assim galera, que tem essa viseira assim Eu comprei, pensando que não vinha com isso, porque eu não gosto muito dessa parte aqui não, dessa narigueira aqui não Mas, eu pensando que não vinha com isso, mas veio com isso Aí aqui tem como você virar, você desconecta aqui ó, tem um encaixezinho aqui Bem facilzinho de desconectar, ó, desconectou, fica só essa basezinha aqui ó Aí fica assim Aí eu vou, eu vou colocar aqui, mas quando eu for viajar assim, eu não gosto muito de andar com isso não E é isso aí galera, olha aí, o capacete, o tamanho dele é 60 né Eu uso o tamanho de 60, que é o tamanho que está na minha cabeça Capacete em perfeito estado aí né, agora eu vou colocar na cabeça aqui pra vocês verem É isso aí galera, olha como ficou aqui ó A ataca aqui embaixo A ataca aqui embaixo ficou um pouco folgado, aí eu dei uma apertada aqui, de um ajuste Ó, mas fica assim ó Tô certinho ó Também ficou justinho na cabeça, não balança Não ficou balançando Ficou justinho, só a bochecha aqui que ficou um pouco folgada aqui dentro Mas, por uma parte é bom porque não aperta a bochecha Aí não atrapalha Não fica, quando você faz uma viagem longa Não fica apertando aqui a bochecha E o outro meu que eu tinha Ele apertava um pouco aí Quando eu fazia uma viagem longa A bochecha ficava um pouco doida Esse aqui não, esse aqui Ficou perfeito, perfeito mesmo No grau Olha aí Galera, eu gosto de capacete com viseiro assim Porque aqui eu regulo, ó Eu deixo aqui ó Um pouquinho de nada aí pra tentar um arzinho Entendeu? Aí tem uns capacete que você aperta um botãozinho Daquele lá eu não gosto muito não porque Você não regula Não tem aquele controle total na regulagem E é isso aí galera Esse é o capacete aqui da Protok É o Liberty Evolution 788 Ó Essa é a especificação dele aqui, né FMVSS Número 218 E é isso aí galera Vou mostrar mais detalhadeira aqui O forro dele por dentro Olha aí galera Como é o forro dele por dentro Deixa eu ver aqui É assim ó O forro dele por dentro Essa parte aqui é É solto, né Fica solto pela cabeça Olha aí galera Eu vou se olhando aqui pessoal Dá pra ver o isopor pessoal Olha aí ó Tem capacete que fica bem discreto Você não vê nada Esse aqui você vê Você percebe o isopor aqui ó Mas não fica duro não Fica bem confortável Na cabeça fica confortável Só que você percebe que você Logo de vista aqui Você vê logo o isopor dele Tá vendo? Por uma parte é bom esse isopor Porque nessa passagem aqui ó Quando você abre O vento entra pra dentro Pra refrescar a cabeça Já tem uns que ele é bem coberto mesmo A parte do isopor E você nem sente o vento entrando Esse aqui talvez entre Eu não fiz um teste nele ainda Andando em alta velocidade Na pista Mas eu acredito que ele seja Assim, né Tipo você estiver andando Em alta velocidade Ele entra um pouco de vento Por cima Vem aqui dá pra ver o isopor todinho Tá vendo? Isso aí Tirando aqui Essa parte aqui Vai e volta É pessoal Olha o capacete O embuchamento dele como é que ó É tipo um tecido Um pano Macio Tá vendo? O capacete acabou de chegar Da Transportadora trouxa Aqui em casa Eu moro aqui no sítio E é isso aí pessoal Vocês que estão assistindo esse vídeo aí E gostaram do vídeo Do conteúdo Curte aí Compartilha Inscreva-se no canal Vai estar fortalecendo o canal aí Tá certo? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Estou Querendo aí Pegar uma moto Aí assim que ela sair Eu Eu faço mais vídeo aí Andando Mostrando ela E mostrando também Esse capacete Como é que fica Nela Montado Na moto aí E mostrando esse capacete Especificado E é isso aí galera Valeu Tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima